Música Se tem gente que não nota a própria dificuldade Mas eu noto na verdade que isso em mim não se esgota Já sofri muita derrota e fui acumulando dor Já hoje eu sou vencedor e só tenho que agradecer Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Na vida desse poeta tem tudo quanto se pensa Mas Jesus que recompensa, felicidade é completa Antes tive bicicleta que eu era seu guiador Hoje o carro tem motor e falta nervo pra correr Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Tive um passado sofrido mas venci devido a fé Que todo cantador é um mundo desenvolvido Hoje sou reconhecido em todo lugar que for E só não sou imotor porque eu não quero ser Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Se já tive aniversário Porém hoje tem amigo Pra todo lugar que sigo Tem trabalho e tem salário Hoje sou proprietário Antes fui só morador Eu antes comprava amor E hoje eu tenho é pra vender Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Na nossa vida notável Alegria e sofrimento Mudança a todo momento De maneira suportável Dormida desconfortável E comida sem sabor Mas tudo sem seu valor Devemos reconhecer Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Tem presente e tem passado na vida do repentista Porém eu como artista me sinto realizado Eu antes fui empregado Hoje eu sou empregador E pra qualquer lugar que for Tenho é que agradecer Tem sofrimento e prazer na vida do cantador No começo é muito ruim Pra exibir nosso dom Como o tempo fica bom E comigo já foi assim Pra mundo cantar eu vim E por isso sou vencedor Não reclama onde for Otimista eu quero ser E tem sofrimento e prazer na vida do cantador Tem motivo de alegria Tive momento tristonho Mas realizei o sonho Cheguei aonde queria Com a minha bateria Minha voz virou tenor E também só não fui doutor Que também nunca quis ser Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Cada um tem sua vacina Cada um tem sua vacina E precisa cumprir direito E com uma viola no peito O poeta tem disciplina Eu já fui a Petrolina Fortaleza e Salvador E onde tiver trovador Eu tenho que aparecer Tem sofrimento e prazer na vida do cantador Tem pantero Tem pantero Tem viola na vida de João Lourenço O meu trabalho é imenso Tem aluno, tem escola Eu hoje tenho corola Feito no exterior E pra quem andou de trator Que falta mais eu dizer Tem sofrimento e prazer Na vida do cantador Mais aplausos Mais aplausos Tem que combinar Merece, merece O senhor Daniel João Lourenço